Vamos tricotar o ponto smock. Nesta amostra eu estou a utilizar o fio Amália da Rosários 4, é um fio 100% lã portuguesa. Quem já segue aqui o canal sabe que é um dos meus favoritos. Então é 100% lã, vem em novelos de 50 gramas com 130 metros. É um fio do grupo 3, portanto é um fio ligeiro, é um fio que se trabalha muito bem com agulhas 5. A combinação deste fio e deste ponto é exatamente a combinação do vestido Urze, que é o meu novo modelo em colaboração com a Rosários 4 e que está disponível a partir de hoje no site da Rosários 4 e no Revalry. Nesta amostra eu estou a tricotar o ponto smock sobre um canulado de 1x1, tal como no vestido Urze. O smock são estas linhas aqui que vocês veem horizontais que neste caso estão a abraçar 3 malhas. Eu vou tricotar estas duas primeiras malhas, são a Aurela, não contam, ok? Pronto. E agora vou mostrar-vos então como tricotar o smock. Então, fio para trás e vou introduzir a minha agulha da mão direita entre a terceira e a quarta malha da agulha da esquerda. Então, vou contar 1, 2, 3 e introduzo aqui a minha agulha no meio, estão a ver, está entre uma malha e outra, não está dentro de malha nenhuma, está entre a terceira e a quarta. Vou enlaçar e trazer o fio cá para a frente. Puxo uma laçada bem soltinha e coloco esta laçada na agulha da esquerda. E fica assim com este aspecto, um bocadinho torto. E agora vou tricotar em meia, juntas, a laçada com a primeira malha, assim. E já se formou ali o meu smock, estão a ver? Agora fio para a frente, uma malha de liga, uma malha de meia, porque é sobre um canulado um por um. E agora malha para a frente, lá para a frente, uma malha de liga. Então já fiz aqui o meu primeiro smock. Então, novamente, vou fio para trás, vou introduzir a minha agulha da mão direita entre a terceira e a quarta malha. Então, aqui, estão a ver? Conto 1, 2, 3, aqui. Depois da terceira malha, introduzo a agulha. Enlaço e puxo esta laçada cá para a frente. Alargo e coloco esta laçada, estão a ver aqui, na minha agulha da esquerda. E fica assim com este aspecto. E agora tricoto a laçada, juntamente com a primeira malha, em meia. E agora, liga. E meia. E liga. Agora vou parar. Estão a ver? Já temos aqui, dois smocks feitos. Aqui, o primeiro e o segundo. Agora vou mostrar-vos uma outra forma de fazer estes smocks, que é utilizando uma agulha auxiliar de torcidos ou um destes marcadores. E o que fazemos é o seguinte. Primeiro, tricotamos as três malhas. Então, um, dois, três. Agora, vou retirar estas três malhas para este alfinete, quase como se fosse fazer um torcido. Então, vou retirar as três malhas que eu tricotei. Uma, duas e três. E agora, vou segurar aqui nas malhas que estão aqui no alfinete. E com o meu fio, eu vou enrolar o fio duas vezes à volta destas malhas, no sentido anti-horário. Portanto, uma. Uma vez. E agora, duas. Estão a ver? Enrolei o fio ali duas vezes à volta das malhas. E agora volto a colocar as malhas na minha agulha da direita. E continuo a tricotar. Estão a ver? Também fez ali as duas voltinhas. É só que esta primeira forma que vos ensinei, é mais simples, não tem que estar a retirar as malhas da agulha. Mas quando é para fazer smocks com mais voltas, é melhor retirar assim para o alfinete. Como é o caso, por exemplo, do nosso vestido Urze, em que vai aparecer um smock de cinco voltas, que aí é mais fácil retirar para o alfinete. De resto, podem continuar a trabalhar assim, tricotando a laçada com a primeira malha, juntas em meia. Este ponto smock, que parece tão complicado, que dá uma textura tão especial aos nossos trabalhos, afinal, é muito simples de executar. Espero que se divirtam muito a tricotar este ponto smock e o vestido Urze. Não se esqueçam de partilhar este vídeo com todas as vossas amigas que também gostam de tricotar. E eu volto na próxima semana com mais um vídeo aqui no canal. Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho